Eu quero que eu pego o jogo, ela sempre gostou, ela é melhor, ela é tão pequena, e fica ao beiro, é maior, a minha terra, eu vou bem, ela sempre gostou, ela é tão pequena, e fica ao beiro, é maior. Esta é a parte que mais gosto, e a juventude vai dar tudo comigo, sempre no ar, hoje vou para a escoteca, e outros vou para o mar, e a juventude vai dar tudo comigo, sempre no ar, hoje vou para a escoteca, e outros vou para o mar, e a minha terra, vai melhor fazer aqui um ar, mas vai me fazer um ensaio de um coiro, mas vai ser, agora vai melhor fazer comigo, cada um puxa para o sufrégio, e a minha terra, e cada um puxa para o sufrégio, vai melhor fazer a bagunça total aqui na Bahia Luz, parceiro, olha, todo mundo comigo, a minha terra, é câmbio de povos, não sempre gostou, ela é tão pequena, Fica como é que é uma suerte? É minha terra Eu não fico Ela é tão pequena E de cabaíra a mar E é chuventa Sempre no ar Os vão pra discoteca E outros vão pra mar Mamamamamam Agora vamos cantar a versão desta música Cantota na versão do Funchal da Cidade Fica assim Tem as portas Museu das Cresces Praia formosa E de Natal matilice Que a terra é o fechou Ela sempre vou gostar Ela é tão pequena E fica à beira-mar A minha terra é outra Água de pena Ela sempre vou gostar Quem quer algo de pena A minha terra é outra É a camocha doce Ela é tão pequena E fica à beira-mar